Aê, tropa! Tamo na área de volta! Eu sou o Vini Portento e apresento pra você o Vinix. Portanto, sejam sempre muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vinduks como você se sente melhor apresentado. Olha só, de cara eu já falo. Vai chegando? Chegou aqui pelo canal agora? Então se inscreve. Se inscreveu? Agora ativa o sino no modo todas. Ativou o sino no modo todas? Então também deixa o likezão. Desenfresse like, desenfresse like, porque é sempre muito importante. E eu te peço também pra deixar aquele comentário massa. Deixa o comentário falando o que você acha do canal, deixa o comentário falando que você gosta de tal filme. Enfim, não importa. Deixa o comentário, eu vou estar lendo tudo, vou estar me divertindo aqui, respondendo. E assim a gente vai seguindo, se conhecendo, se gostando cada vez mais, combinado? Bom, já falamos sobre isso, mas vamos agora apresentar pra você a nossa página inicial. Nossa página inicial sempre vai ter os vídeos mais recentes. Portanto, eu peço que você visualize o que você assistiu, o que não assistiu. E de repente você fala, vim, eu tô com preguiça de ver essas coisas tudo separadas. Mas a gente tem as playlists, playlists com conteúdo tudo separadinho dos games que a gente já joga por aqui. Tem Mac Arena, Zoba, Diverniks com lives, onde a gente joga tudo misturado, os games todos misturados. Tem os modos originais, tem CPVZ. Apareçam aqui e sinta-se à vontade pra poder fazer e assistir a playlist que mais desejar, combinado? Tem esse canal, ó, que é o canal oficial de game. Eu vou te pedir pra se inscrever lá também, vai lá. Se inscreva lá porque a gente vai tá fazendo uso, combinado? E quer saber um pouco mais sobre mim? É só ler tudo aqui, tem links que vai acabar te direcionando pra poder tá sabendo um pouco mais sobre mim. Então, beleza? Vamos de tema, vamos de tema. O tema do nosso vídeo de hoje, ó, tá ouvindo a musiquinha? É isso aí. O tema de hoje do vídeo é Zomba, Zumbeta. Pense que a gente tem a playlist da Nyx Evolution. Isso mesmo, a gente tá fazendo a evolução da Nyx e tamo no nível 7. Olha aqui, olha aqui, Nyx nível 7. Lembrando que ela já tá já grande mestre. Então, olha aqui, olha aqui, olha aqui, grande mestre 1, ó. Conseguimos? Conseguimos. É isso aí. Pouquinho, pouquinho, eu acabei perdendo as batalhas. Essa é a verdade. Porque, querendo ou não, Nyx é uma personagem bem fraquinha, né? Me comenta aí se você acha que Nyx é uma personagem fraquinha ou se realmente ela ainda não atingiu um objetivo massa pra poder tá tendo uma melhor performance no game. E é, e nesse sentido a gente vai evoluindo, já já alcançamos a grande mestre 2. Mas enquanto isso não acontece, eu já posso evoluir nessa parte aqui. Pense aqui, olha só. Olha só o que é que vai acontecer. Eu já posso evoluir Nyx Holândia aqui. Nas melhorias. Vamos aqui, ó, nessa, os níveis, né, de Nyx. E esse é o tema do nosso vídeo. Melhorando a Nyx Holândia. Grita ui! Grita ui porque não é pouca coisa, não. Beleza? Eu quero saber aí. Sua personagem aí tá em que nível? Deixa aí no comentário porque eu leio e vocês sabem disso. E aí eu vou tá sabendo como é que a gente vai tá jogando nas nossas lives, tá? A gente faz live aqui sempre, se você não sabe. E a gente joga junto muito. Então por isso que eu digo, vai lá nas playlists porque tem as lives a gente jogando suspects. Tem as lives a gente jogando zobra zumbeta. Como é que pronunciar isso, minha gente? Mas vamos assim, vamos, vamos, vamos. O tema de hoje é evoluindo Nyx. Vamos continuar aqui com Nyx Evolution. Olha, tamo aqui no nível 8. Quase na metade, hein? Porque aqui a gente tem 17 níveis. Então tamo, então estamos no nível 8. Faltando, olha, 39%. Meu pai do céu, 39%. 39%. E desbloqueando aqui, melhorando, a gente vai ter mais 471 de vida. Vamos subir pro novo nível? Grita ui! Foi pro novo nível. Eita! Nível 7. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Aí! Muito bom. Agora eu vou ver o que essas minhas moedas são capazes de desbloquear aqui. Eu tenho esse arco. Esse arco vai me dar mais um dano. E vocês não sabem, eu fiquei... Depois eu fui estudar um pouquinho mais essa personagem, quanto que ela dá de dano, isso e aquilo. Eu percebi que o que é melhor aqui é eu estar investindo nessa espingarda. A espingarda é o que mais dá lesão no oponente. Mas pra eu melhorar a espingarda eu tenho que melhorar o arco. Então beleza, vamos aqui. Melhorar aqui o arco. Aqui eu vou ter mais dano da arma, que é essa bomba, né? Então 30% a mais. Atualmente ela tem 7,98. E aí com mais 1,300 é muita coisa, minha gente. É muita coisa. Eita! E aí, olha só a arma que eu falei. Ela tá com 1.064, né? Então eu vou ver aqui, deixa eu ver, deixa eu ver se eu... É, 900... É, eu não vou ter, não vou ter 15... Eu não vou ter 1,500, né? Porque aqui eu tenho 900 e aqui eu tenho 600. 600 moedas. Então eu não vou ter... Ah, mas talvez a gente possa ter... Talvez, porque tem baú pra desbloquear. Temos baú pra desbloquear aqui, minha gente. Temos baú pra... Olha como é que a gente tá. Vocês acham que eu devo trocar esse item aqui por algum desses? Deixa aí no comentário que eu vou estar lendo. E aí depois eu faço a troca, tá? Eu tenho aqui... É... Nick está equipada com a bomba de fragmentação. Essa bomba de fragmentação, ela acaba explodindo mais 3 bombas menores, né? E esse sapato da selva, eu acabo saindo da moita com a maior velocidade. Esse daqui eu achei massa. Ele evita a morte usando um kit médico automaticamente, né? A gente evita de estar pegando... Não sei como é que acontece isso. Nunca usei. Vocês acham que é... Como eu ainda não cheguei lá no nível 9, a gente tá precisando de 60 aqui pra ir pra nível 9, não tem como eu ter os 3 itens. Vocês acham que eu posso estar trocando ou eu deixo isso daqui mesmo? Vou ler nos comentários quem tá comentando o que é que eu devo fazer, tá? Se eu espero chegar lá no nível 9 pra poder equipar, ou então eu troco aqui com a bomba de fragmentação, os sapatos da selva. Mas vamos lá. Vamos lá ao que interessa também aqui agora, que eu preciso das moedas. Eu tenho aqui 1.300 moedas, né? Um pouquinho mais de 1.300. Sempre falo número redondo. E eu preciso de 1.500. 9 mais 6, né? Tá 15, então eu preciso de 1.500, tá? Pra gente poder evoluir, eu vou precisar estar indo na nossa abertura de baú. Vou pegar isso daqui. Deixa eu ver se tem alguma... Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Vamos começar por aqui, que eu tô aqui, ó. Isso. Vamos pegar isso daqui. Eu avancei pra Liga 5 e esqueci de pegar essa caixa de prazo. Vamos pegar essas caixas aí pra ver se tem algumas moedinhas. 173. Boa! Muito boa. E melhorou o quê? Repelente de fogo. Nunca tinha visto repelente de fogo, ó. Melhorado. Beleza. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então temos esses itens aí melhorados. Ok. Aqui já conseguimos. Já conseguimos. Vamos continuar? Vamos continuar abrindo. Deixa eu abrir essas aqui. Esses baús. Veio ponto aqui pra Yaruda. Yaruda. 9 moedinhas. Vamos pegar isso daqui. Vamos pegar isso daqui. Outro baúzinho. Piper. Beleza. Beleza. Aí agora deixa eu só abrir isso daqui também. Essa caixa bronze. 2 pontinhos aqui pra Yara. E mais 53 moedas. Tamo indo bem. Tamo indo bem. Vamos pegar aqui. O que será que vai vir aqui, meu pai do céu? Esse daqui é uma caixa de prata. Eita. Eita. O que será? 172. Veio o quê? Um kit de ferramentas. Não sei pra que serve isso. Serve... Quem souber, deixa aí nos comentários os kits de ferramentas pra que serve. Ah, eu peguei, ó. Melhoramento de bomba de fragmentação pro Bucky. Beleza. Show. Alguém? Calma aí, calma aí, calma aí. Alguém quer... Ah, calma aí, gente. Calma aí que eu tô fazendo vídeo pra vocês assistirem daqui a pouco. Vamos lá, vamos lá. E aqui como... Deixa eu coletar isso daqui, ó. Vamos pegar, vamos coletar, ó. Minha. Um pontinho ali pra Piper. Show. Show de bola. Deixa eu pegar outro aqui. E aqui vocês sabem que eu não faço corte de vídeo, né? Não faço edição. Vai ser diretão, realmente. Pegamos aqui, ó. Mais sapatos da selva pra Nyx. Pegamos repelente de fogo. Ok. 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 Hum, 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 hum. E vamos abrir o baú. Mas antes de a gente abrir esse baú, o que vamos fazer? Ajudar o clã. Vamos ajudar o clã? Ajudamos o clã. Massa. Massa. Clã ajudado. Vamos pegar a personagem e fazer, então... Hã? Pega aqui, vamos pegar Nyx. Aí, aí, aí. Agora eu posso pegar, aumentar aqui mais 15% do dano da arma. Pronto. Pegamos. E pegamos aqui também mais um ponto de espingarda. Show de bola. Mais um ponto. Será que a gente pode aqui mais 900? E aqui a gente precisa de mais 600. Talvez a gente consiga. Talvez a gente consiga melhorar o dano da arma. Com a abertura do baú. Isso daqui é continue a obter mais melhorias para desbloquear a aresta. Velocidade na água, a gente ganha mais um ponto. Três! Três! Pilas! Rapaz! Não é pouca coisa, não. Então vamos abrir aquele baú? Vamos lá. Vai e volta. Vai e volta. Eu queria abrir por último. Mas vou ser forçado a abrir agora esse baú dourado. Abra um baú de ouro. Vamos abrir. É. Vocês me ensinaram que quando vem o animal, ele fica se chacoalhando todo. Pelo visto, não vai vir, né? Mas vamos ver. Vieram oito pontos aqui para a Yara. E mais 215. 215. Vamos então melhorar a nossa Nyx. Vamos aqui. Vai dar para melhorar. Sim. Vai dar para melhorar. Agora 600. E aqui é 900. Vamos aqui. Piam! Foi! Foi! Mas foi! Agora só ficou faltando realmente essa parte aqui da bomba. É um ponto de bomba, né? Porque aqui ficou faltando também um pouco mais dessa velocidade aqui da personagem. É! É isso, Pessu! É isso! Ganhamos aqui um pontinho aqui para o arco. Ganhando... Não temos ponto aqui para a bomba, mas temos ponto aqui para a espingarda. Vamos... Eu vou... Se fosse em uma live, eu perguntaria para vocês o que a gente deve melhorar. Eu vou continuar investindo no... Deixa eu ver. Rapidez não. Repulsão também não. Na redução de espera. Vou continuar investindo aqui. Porque aí, no caso, eu vou ter mais rápido. Né? Eu vou ter uma possibilidade de... Piam! E bem mais rápido. E a espingarda, mesma coisa. Eu vou estar colocando aqui, ó. Redução na espingarda. Lá para o outro nível, eu vou pensando nas outras. Né? O que eu quero é ter realmente essa possibilidade de ter o armamento mais... Mais rápido. Porque querendo ou não, eu já estou já com alguns itens melhorados. Olha só. Olha só. E agora que eu não tenho tudo isso daqui para poder... Eu vou ter que escolher o que é que vai... Mas, enfim. Eu quero saber. O que é que eu... Como é que eu equipo Nix? Então, deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo. Se eu deixo como está... Aí você vai falar... Vini, deixa a Nix equipada como está. Ou então você pode falar... Vini, equipa Nix com... É... A injeção de adrenalina. Equipa Nix com kit de ferramentas. Equipa Nix com repelente de fogo. Ou então... Equipa Nix com kit de ferramentas, mas repelente de fogo. Enfim. Faça aí a combinação da dupla. Ou então fala que está bom, como está. Beleza? Que eu vou estar aí vendo tudo o que vocês estão falando. Então eu estava estudando isso daqui. A vida da Nix, que está de 3.400. É pouco. É pouco. Porque às vezes acabam vindo outras personagens com... Tipo... 2.000. Pense aí. O dano... O dano... Olha só o dano de uma arma aqui. Vamos dizer... O que mais está tirando dano aqui é o arco agora. Antes era a espingarda. E agora, como eu melhorei, o arco está em primeiro aqui. Está tirando dano de 1.400. E pense aí que se pegar dois arcos aqui de outra Nix que esteja bem evoluída, eu já fui. Então é pouca vida, Nix Holândia. A velocidade no sol está de 51. A velocidade na água, 36. Bom, é isso. Esse é o nosso vida. A gente evoluiu Nix ao nível 8. Para o nível 8. E espero que vocês tenham gostado. Vamos agora atingir Grande Mestre. Vamos aqui atingir Grande Mestre 2. Alcançando 1.400 pontos. Está mais perto do que... Eita, calma aí. Calma aí, noizeira. Salvezera para a noizeira. Salvezera e grita... Ui, já estamos terminando esse vídeo e não vai ter edição. Então é isso. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente já fez o que tinha que fazer. Atingimos todo o objetivo. Vamos agora conquistar 60 pontos para irmos para o nível 9. E alcançarmos aí quantos pontinhos? Quantos? 80 pontos para chegarmos a Grande Mestre 2. 80 pontinhos, não é isso? É isso mesmo. Deixa eu só conferir aqui com vocês. É, 1.400. A gente está com 1.320. É isso aí. Então a gente vai se vendo muito. Muitas curtidas. Muitos comentários. Comentem tudo. Todos esses pontos. Espero que vocês tenham gostado. Porque para mim foi massa demais. Evoluir Nixolândia nesse vídeo. Valeu? Até a próxima live. Até o próximo vídeo. Deixa aí ativado no modo todas. E compartilha. Compartilha esse vídeo com quem você mais gosta. E com quem gosta de jogar. Valeu? Tchau!